Teste de VO2 máximo, o famoso teste da morte. Pra que serve? Como fazer? Todos os detalhes a partir de agora, aqui no Quilometragem. Fala, corredores, tudo bem? Então, hoje é dia do teste de VO2 máximo, o famoso teste da morte. Como que funciona? Pra que serve? Como fazer? Eu não vou te explicar. Quem vai te explicar é quem entende, quem passou o teste, quem configurou o teste e quem vai ter que achar depois as zonas de frequência a partir do resultado do teste pra vocês. Que é o dono aqui, o chefe. Vini Magalhães, chefe. Como é que funciona? Já gravou uma vez esse teste. Vira pra cá pra todo mundo te ver, fica bonito aí. Olha como bonito. Como que funciona? Pra que serve? Como fazer o teste de VO2 máximo? Daqui a pouco eu mostro em detalhes aqui, fazendo todos os passos. Vai lá. Vamos lá. O objetivo do teste, basicamente, é a gente achar as zonas de treino. O que que é zona de treino? O pessoal tá chegando agora, tem muito iniciante na corrida. É aquela sopa de letrinha? As zonas são que vão identificar se o treino é leve, se ele é moderado, se ele é forte, né? Quem tá começando, por exemplo, vai fazer uns treinos mais em zona 2. Basicamente, são cinco zonas, vamos pensar no básico, né? Z1, que vai ser ali bem trotezinho. Uma caminhadinha leve. Z2, aquecimento. Z3, moderado. Z4 forte, Z5 é acima do limiar, né? A gente tem dois limiares de zona de treino aí. Geralmente bate no Z2, que vai ser aquele primeiro, que a gente chama de primeiro limiar. Geralmente é a corrida ali pra galera que vai tá correndo a maratona. Vamos pensar assim. Que é pra correr constante, é isso? Correr constante, leve. Longa duração. Isso aí, longa duração. O Z3 é moderado. Geralmente a gente vai puxar ali num ritmo de meia maratona. Que é pra correr um pouquinho mais forte, né? Um pouquinho mais forte, um pouquinho acima do primeiro limiar. Quer bater o RP? O Z4, a gente já vem ali pras corridas de 5 e 10 quilômetros, né? O Z4 já é o limite da zona aeróbica que a gente chama. É o limiar ali, né? O tiro curto, né? O 5K é aquela prova que você vai correr e vai realmente botar o coração na boca. A gente acha o segundo limiar de lactato ali. E tem a base por ali em cima das zonas aeróbicas. Acima do Z4 já entra em anaeróbico, são os tiros. A gente chega a correr em Z5? O final de prova de 5 quilômetros chega, né? Prova de 5 quilômetros, por exemplo, a gente consegue estar passando um pouquinho do limiar ali, né? Da zona 4. De resto, é de Z4 pra baixo. E a partir desse teste que a gente está fazendo hoje, que a gente vai descobrir todas essas zonas, pra poder montar os treinos e a gente correr de acordo com, pra não correr nem muito fraco, nem muito forte, além da conta, né? É lógico que assim, o teste, ele vai estar, as suas zonas depois, eles vão estar baseados de acordo com o teste. Se você fez ele submáximo, você vai ter a zona de pace e de frequência cardíaca um pouquinho abaixo do que seria o seu máximo, né? Se você consegue fazer ele no mais forte possível, e aí você já consegue ter as zonas de treino mais bem ajustadas, né? O relógio marca, ele vai atualizando, pode confiar, ou o ideal é fazer pro teste aqui na real? É sempre bom fazer, ou faz, né, o teste em real. A gente usa os dois pacientes, mas tem teste de 3 quilômetros, tem teste de 12 minutos, né? Quem pode fazer, por exemplo, por erva de pirometria, também vale muito a pena, que é aquele que você vai fazer, por exemplo, em algum lugar indoor, né? Que você vai colocar a máscara lá de, né, pra poder pegar a parte de saturação de oxigênio mesmo, né? Que eu já mostrei, inclusive, aqui no canal, é um teste bem difícil de fazer, na esteira. Aí você fica todo monitorado, é o melhor. A gente consegue, inclusive, comparar o teste de 12 para 100 com o teste que o pessoal faz na parte fechada lá. O protocolo de hoje aqui, como é que funciona? A gente corre, faz, corre antes, dá tiro. Como é que funciona o pessoal que nunca fez? Eu vou mostrar já, já, meu teste pra valer. Como é que é o protocolo de hoje? Então, a gente, o protocolo, normalmente, né, 2 quilômetros de aquecimento, aí você tem um intervalo, faz alguns estímulos curtos, de 100 metros, o intervalo entre eles, faz um desaquecimento de mais 2 quilômetros, e aí recupera lá um tempo, geralmente, de 4 a 5 minutos, pra você estar bem recuperado, e aí você vai pro teste de 2,400. A ideia é que a gente mantenha ele o mais constante possível, o mais forte possível. E aí, depois desse 2,400, 2 minutos depois, você pega a frequência cardíaca máxima, de recuperação, né, e aí a gente joga depois na fórmula lá. Aí vai pegar o seu peso, o peso também influencia, o tempo do teste, frequência cardíaca máxima, e tem que pegar também a frequência quando acorda, né? Quando acorda, a mais baixinha que tiver. E pega todos esses dados, joga numa fórmula, você faz os cálculos, aí descobre em quanto tem que correr em Z1, em Z2, em Z3, em Z4, em Z5, e montar os treinos, é isso? Isso. Aí os treinos dos alunos já vêm ali discriminados. Então, ó, o treino hoje tem estímulo em Z3 e em Z2. Aí ele vai jogar lá o pace, e o pace é a frequência pra Z3, o pace é a frequência pra Z2. Mas, claro que, às vezes, se você pega uma pessoa que aguenta trabalhar com uma frequência mais alta, quando você vai jogar, por exemplo, pra ela correr uma maratona, pode ser que o pace fique um pouco mais baixo do que ela vai conseguir fazer. Então a gente faz um ajuste fino ali em cima do teste depois, pra ver se as zonas ficaram ajustadinhas mesmo. E o ideal é pra esse teste mais de uma vez por ano, né, igual agora a gente tá aqui no inverno carioca. Já fizemos esse teste no início do ano também, só tem que fazer comparação, né? Geralmente eu faço no início da temporada, né, então a gente faz a parte de base, quando chega ali no início de fevereiro eu faço o teste, e aí agora quando chega agora, meio do ano, a gente refaz ele, pra fazer o ajuste fino de zona mesmo. A tendência aqui é que você venha melhorando, né? E à medida que a gente vai correndo várias provas ao longo do ano, vai melhorando também, né? Vai melhorando, então a gente tem que fazer um ajuste fino do teste ali, né? É fácil fazer esse teste? Não. É o ideal, quem tá começando a correr já pode fazer esse teste, pra poder já entender um pouco melhor. Pra quem tá começando a correr, a gente dá uma adaptada. Até porque muitas vezes você não vai conseguir fazer o 2.400 numa velocidade tão forte e manter por tanto tempo, né? Geralmente o condicionamento aeróbico de quem tá começando não é tão bom. Então a gente diminui, geralmente a gente vai fazer 1km de aquecimento, você diminui os estímulos de 100km, faz um desaquecimento. Se conseguir fazer os 2.400, ótimo. Se não conseguir, geralmente a gente joga pra 1.200. É uma adaptação pra poder chegar no mesmo resultado, é isso? Vamos lá, vou mostrar então, vou mostrar então, pra valer passo a passo do meu teste e depois eu mostro o meu teste anterior, como é que ficou ali as ondas de frequência, que vão ficar mais ou menos parecidas. Pra vocês verem quanto eu corro em Z1, Z2, Z3, Z4, Z5. Que aí os treinos que ele passa são baseados nesses dados, pra poder manter aí a melhor performance possível, né? Sim. E em cima disso a gente faz também o cálculo da prova, né? Enquanto vai fazer... Enquanto você vai chutar, né? Ah, vou fazer a meia maratona em quanto tempo? A estimativa é baseada nisso. A maratona em quanto tempo? Isso. A partir disso. Tanto é que geralmente a gente chuta certo, né? É um chute certo, é anos de treino, né? Tá, tá. Vamos lá? Corta a cena aqui então, vou te mostrar a partir do início do teste e depois do final. Parte 1, aquecimento. Aqui nós temos duas turmas, uma turma vai fazer um quilômetro bem leve, que é o meu caso, e a outra turma vai fazer dois quilômetros bem leve. É só essa quantidade de gente aqui, ó. Vamos lá? De 5 a 5 de 5. Vamos lá. Começou o teste, hein? Bora. Depois do aquecimento agora, segunda parte. Estímulos de 100 metros em Z4. É tiro, mas não é tiro. No meu caso são 5 estímulos de 100 metros. Faz um estímulo de 100 metros, para um minuto. Tem gente que vai fazer 10 vezes isso. Bora. Estímulos, estímulos. Estímulos feitos, agora um quilômetrozinho, para dar aquela soltada, parar e preparar para a hora da verdade. Para facilitar, eu programei todo o meu teste no meu Polar Vantage V3, que eu tenho só depois que fazer. A hora que eu tenho que correr leve, tá aqui, ó. Vou mostrar, ó. Corre leve. E ele vai diminuindo. Você consegue programar no seu relógio, mesmo esse treino complexo, e depois só sair para correr. Quer comprar um relógio com o GPS? Que faça programação de treino? Acesse o site da Polar. Use o cupom KILOMETRAGEM, que você vai levar Polar, Pacer, Pacer Pro, Vantage V3. Todos eles você consegue fazer programação de treino. E aí depois, facilita muito a sua vida. E é só correr. Estímulo feito, corrida leve, desaquecimento feita. Agora é o penúltimo passo antes da hora da verdade, ó. Quatro minutos parado. Já foi quase dois aqui, ó. Parado, parado, para a frequência poder cair. Tá vendo aí, ó. Tá caindo a frequência. Sessenta e treze. Sessenta e doze. Para a hora da verdade. Agora são dois e quatrocentos correndo ali, ó. Com a faca no pescoço. E tentar manter o máximo ao longo desses dois e quatrocentos. Não pode sair muito leve para poder miguezar o teste. Também não pode chegar no meio e morrer. Então tem que fazer aí e manter o mais linear possível. Com a frequência alta. Com a cadência alta. Para poder o teste ser o mais próximo da realidade. Agora é para valer, hein. Agora é a hora da verdade. Vamos lá. Bora. É só isso que eu consigo falar. Mais nada. É o teste da morte, realmente. Agora é quatro minutos parado. Ainda bem. E agora é a melhor parte do teste, né. Voltar. Finalizá-lo. A parte final agora é só um trotezinho solto. Para poder recuperar do estímulo que a gente fez aí. De dois e quatrocentos com o coração aqui. Curtiu? Vamos lá que eu falo melhor sobre o teste. Teste e treino finalizados. Olha para onde a gente vem aqui. Fazer o recovery e o pós-teste. O pós-treino. Claro, né. Aqui na MapGo. Melhor recovery e melhor teste aqui do Rio de Janeiro. Vou mostrar para vocês então como que ficaram as minhas zonas. Detalhe, eu não mostrei aqui, mas o primeiro de tudo, ou pode ser depois do teste, é pegar a frequência quando você acorda. Então assim, está ali dormindo ainda, você vai lá, pega a sua frequência, quando acabou de abrir o olho, porque a frequência é basal. Então isso aí também é bem importante, porque todas essas frequências, todas essas marcações são importantes para você poder passar esses dados para o treinador e aí ele fazer o cálculo. Vou colocar para vocês aqui agora as minhas zonas de frequência cardíaca. Olha que interessante que fica depois do cálculo. Depois do cálculo feito, olha aí, a minha Z1, vocês conseguem ver? A minha Z1 entre 120 e 148 batimentos por minuto, o que dá um ritmo médio aí entre 8 e 53 e 5 e 38. Já a minha Z2, ou a zona de frequência cardíaca 2, é entre 148 batimentos por minuto e 160 batimentos por minuto, o que dá um ritmo de corrida entre 5 e 37 e 5 e 10 de pace. Já a minha Z3, a minha Z3, a frequência é entre 161 e 167, que já é o moderado. E aí o pace médio é entre 5 e 10 e 4 e 47. A Z4, que já é o forte, 167 batimentos a 175 batimentos por minuto. Um pace médio entre 5 e 47 e 5 e 32. E aí a Z5, que é o brabo, o fortão, acima aí, ó, 175 batimentos a 179. Um pace médio entre 4 e 32 e 4 e 14. E ainda tem a 5B e a 5C, que são os mais fortes ainda, chegando aí até a 3 e 10. Que são aqueles tiros para você poder dar aquele susto no coração, aquela acelerada mortal. Para poder finalizar. Viram só? É muita informação, é muito detalhe. Mas você assiste o vídeo de novo, você vai fazer esse teste, você vai entender como é que funciona na prática. E com certeza, quando você ver os seus treinos depois, principalmente para quem treina com planilha, aparece lá, tantos quilômetros em Z2, tantos quilômetros em Z3. É justamente isso que é feito do treino. A gente faz o teste, descobre as zonas de frequência cardíaca para poder aplicar durante os treinos. E aí é importante, para poder acompanhar essa frequência e esse pace, ter um relógio com GPS, não tem jeito. Porque aí você consegue acompanhar em tempo real como está o seu pace, o seu batimento, para você poder acelerar mais ou diminuir seu ritmo, inclusive na prova. Certo? E aí? Já fez o teste de VO2 máximo? Eu inclusive já fiz aqui mesmo na MapGo também o teste na esteira, o ergo-espirométrico, que é exatamente a mesma coisa, só que com outro protocolo, com outros equipamentos, eletrodo, com máscara e tudo mais. Mas o princípio e o resultado é sempre o mesmo, buscar e limiar a sua zona de frequência cardíaca. Certo? Gostou do vídeo? Deixe seu like, compartilha com os amigos, compartilha com o amigo ou amiga, quem não sabe o que funciona, como é que é, o que é Z3, Z2, Z1. Manda esse vídeo para ele ou para ela para entender como é que funciona, como que você encontra esse Z1, Z2, Z3, Z4, Z5, essa sopa de letrinha. E para você poder também, quando for fazer o seu teste, já entender. Dá aquela moral para a gente, se inscreve no nosso canal, para que a gente possa continuar fazendo vídeos como esse, com a informação na prática, mostrando como é que funcionam as coisas. Ao se inscrever no nosso canal, marca o símbolo de notificação, que assim que os vídeos saírem, vou ser notificado. Assiste sempre em primeira mão, não perde conteúdo. Acompanhe nas mídias sociais, tudo é quilometragem. Com K, YouTube, Facebook, Instagram, TikTok, tudo é quilometragem. Strava também, inclusive no Instagram, eu mostro em tempo real como eu fiz o teste hoje. Então se você acompanha no Instagram, você já viu esse teste sendo feito. E não vai embora não, tem aqui mais de 750 vídeos no nosso canal, para você poder assistir. Faça uma maratona quilometragem, tem cobertura de prova, dica pré-prova, dica de treino, dica de tênis. Tudo sobre corrida para ajudar você a fazer a sua melhor corrida. E até o próximo vídeo. Valeu.